E aí, pessoal, aqui é o KenFelawak666 e estamos aqui para mais um vídeo, dessa vez aqui para um vídeo de Robocraft, onde eu estarei mostrando aí como farmar, como mostrar aí algumas coisinhas que me deixaram muito contente com o último vídeo. O feedback de vocês aí foi bacana no vídeo e também aqui no jogo eu pude perceber aí o feedback de vocês, porque vocês compraram aí algumas naves que eu tinha colocado para vender aqui e, bom, vocês me deixaram muito feliz. Compraram aqui a SS Death Star, a SS Death Star não, a Perfect Fly, modelo clássico, que é branco e azul, ficou muito bonito também. E vocês também deram uma força aí comprando a calota original aqui da Perfect Fly. Três compradores aqui, três inscritos compraram aqui, que, bom, me deixou muito feliz. Essa daqui vai dar para vocês montarem um avião que tem um voo perfeito, ele vai voar perfeitamente. Eu vou mostrar aqui a versão aprimorada, que é essa daqui. Isso daqui, galera, não vai contribuir com peso extra nem nada. Isso daqui é um modelo corrigido. Como vocês podem ver aqui, ele tem props a mais para subir e esses lames da frente é um pouco maior, porque no Perfect Fly original ele não tem esses lames da frente, é só essas asas traseiras. Com esse lame aqui, ele pode comportar uma arma a mais, aqui na frente, que seria no caso desse daqui, uma blindagem extra de blocos. Eu preferi usar uma blindagem em sistema Triforce, que é o que o pessoal costuma fazer hoje em dia. Também blindei um pouquinho aqui na lateral. Mudou um pouco o design? Mudou. Eu coloquei aqui também um teleporter, para dar um arranque maior. E também coloquei plasma embaixo. Eu vou testar aqui a que eu tenho, para vocês verem. E eu vou mostrar aqui, essa nave aqui que eu estou disponibilizando para vocês, que é a Destroyer T9. Essa daqui é uma nave que eu construí recentemente. Ela está toda de Triforce internamente. E, bom, ela é bem resistente. Pode curar aliados, acertar inimigos a longa distância e até mesmo abater aviões. E ela é muito boa para você entrar em áreas e farmar, chegar rushando mesmo. Essa nave aqui é ótima para isso. Embora eu não tenha umas armas tão fortes para chegar rushando, eu preferi usar armas de nível T9, ao invés das T10, por causa que elas podem continuar atirando por mais tempo, fazendo maior estrago. Ou seja, você, em vez de causar mais dano e acabar gastando mais energia e parando no meio do processo, você pode continuar atirando livremente, com uma menor taxa de dano, mas uma destruição muito maior. Ou seja, se você vesgar em alguns tiros, não tem chance do inimigo fugir mesmo assim. Essa daqui é ótima para você chegar rushando. Eu vou testar essas duas naves. Essa daqui eu vou testar em combate para vocês. Essa daqui é a Perfect Fly. Eu vou mostrar para vocês aqui no modo teste, para vocês verem aí, que não mudou em nada. Se vocês quiserem continuar comprando esse tipo de nave, eu vou estar fazendo também mais naves dos vídeos antigos, e até mesmo as pixel arts que eu fazia antes para colocar à venda aqui na minha loja para vocês comprarem. Eu acabei esquecendo que eu coloquei uma arma aqui na traseira para lutar contra aviões perseguidores, que é bem legal isso daqui também. Essa daqui tem uma adição que as outras não têm. Essa daqui, você pode lutar contra aviões que estejam perseguindo o seu, como, sei lá, modo race, que o pessoal está falando que pode chegar a ter no Robocraft um dia. Um modo de corrida. Você simplesmente seria uma espécie de Mario Kart, onde você teria que desbloquear energia para você continuar atacando enquanto você luta. Bom, o voo dela é perfeito, como vocês podem ver, para manobrar uma delicinha, fazendo loopings no ar. Eu deixo esse daqui no modo Joypad. Essas naves que eu construo, eu deixo no modo Joypad. Eu nunca coloco de seguir a câmera. Ela voa bem, tem um voo bem estável, até mesmo com as turbinas desligadas. Ela flutua, ao invés de cair ou simplesmente variar no voo. Ela flutua. Ela voa também muito alto. Vocês podem ver aqui. Estou continuando subindo, subindo, subindo. Ó, esse aqui é o limite, ó. Esse aqui é o limite comum das naves. Eu não tenho muito para que ir depois daquilo. Ela tem teleporte também. Se você tiver um núcleo de teleporte, vai ficar mais fácil para você. Ó, motor desligado. Eu ainda consigo manobrar perfeitamente. Ela é muito boa mesmo. As asas da frente dela são protegidas por blocos, como vocês podem ver. E também ela pode fugir rapidamente usando o teleporte. Ela é boa para você chegar, ruxar e sair correndo. É boa para você roubar frag também e matar aqueles robôzinhos tábua que o pessoal constrói fininho e com pouco escudo. Você pode chegar a soltar um pouco de plasma em cima e acabar com ele. Ela tá usando plasma ST10. Então, ela tem um poder de fogo bem forte, só que ela gasta bastante energia. Caso vocês queiram uma versão que gaste menos energia, foquem aí nos comentários que eu vou estar arrumando o modelo dela. E, bom, temos aqui a estrela da vez, que é o Destroyer. O Destroyer 29, ele é mais para farm. Eu não tenho VIP mais para pintar ele, então ele tá nas cores azul e laranja, mas eu acho que ele também ficaria bonito se ele fosse o preto com laranja, amarelo, vermelho. Ficaria bom trocando essas cores que ia ficar bem daorinha também. Bom, eu vou jogar aqui no modo Bot Deathmatch para mostrar aí como você pode usar ele em combate. Eu não vou jogar direto contra os players por causa que o player é um pouco mais imprevisível. Eles podem rushar você só porque sua nave é bonita. Então, bom, o Destroyer, ele é mais para você rushar. Ele tem uma velocidade mediana, tem um ataque bom e ele ainda pode auxiliar as suas tropas, que é bom. Ele segue a câmera. Mas que satanagem é essa? Esse cara construiu um carrinho de bebê. Sério isso? What the fuck? É um bebê ainda mal educado, hein? Bom, vamos lá, né? Subiar as tropas. Preciso matar esses caras aqui. Bom, eu vou ajudar isso aqui. No momento, o Roblox está mais lascado na merda aqui. Um do meu time já se foi. Caraca, os caras estão com o rushão para esse lado. Ó, e esse tem um bebezinho também. que idiotice. O pessoal acostuma a fixar o artigo do que ele está. Nossa. Mas o joitice foi a minha, ficar focando naquela merda, só porque esse que ele é feia. Ok. Caraca. Demorou para eu bater aquele negócio. Esse aqui não vai matar muito, aquela merda. não vai matar muito, não vai matar muito, não vai matar. Não vai matar muito, E aí Eu posso ficar rushando Caraca, moleque Olha o tanto Caraca, tem tanto cara parecido Ele está atirando até no meu pacotinho Caraca, o tanto escudo que esse cara colocou Eu tinha medo de morrer Eu estou falando de bom Bom, sempre lembre de spawnar os inimigos para você poder chamar suas tropas para ajudar os boy ali a ficar assim, mano, ele foi suicida pra caramba Eu queria ajudar ele, mas não deu não Ajuda os negros que estão ali para ficar foda E aí 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 Eu falei que estou ficando muito tempo atrasado com esses caras com um milhão de escudo Quebrança de destruir tudo é foda 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 Uma grande quantidade de pontos E quando você faz uma certa quantidade de kills Seus crates vão melhorando Quando você mata 10 inimigos ou perto de 9 por ai Você ganha um crates de plutonium Só que ele só vem só com um item Veio top laser hammocks Que não é tão bom mas vai né Bom eu costumo vender esse tipo de armamento baixo Porque eu não preciso de armas tão fracas assim Preciso de armas entre tier 9 e tier 8 Isso aqui Não sei nem que tier é Acho que deve ser tier 7 E bom armamento desse tipo Não é muito forte pra mim Eu prefiro vender Aqui Eu preciso de dinheiro ainda pra comprar Essa arma aqui que eu to querendo Porque eu não to conseguindo Muito dinheiro Por causa que você só consegue dinheiro Vendendo coisas Para players Ou vendendo na loja diretamente os itens Que não é tão interessante Mas aqui vocês podem ver aqui Que tem bastante Bastante tipos de arma aqui Eu já era tier 100 Antes da atualização Agora eu to level 112 Pode ir até o level 150 Parece E bom Não vai ficar com tanta coisa Que nem eu tinha quando Era por tier Ainda tinha o TX Que era o boss Que usava essas coisas aqui Que é bem da hora Opa não quero nem comprar esse aqui não Opa Tirando aqui ó E bom É isso pessoal Quem gostou do vídeo já sabe Dá aquela força no like No favorito Se inscreve no canal Compre as coisas aqui da loja Pra me ajudar A ter mais itens Pra poder Fazer veículos melhores Pra vocês Tem gente que comprou isso daqui Isso daqui Fuck Isso daqui é mais pra você chegar A ruxar um pouquinho Mas eu acho que se colocasse aquele negócio Que invisibilidade Ia ficar muito mais Overpower Mas é isso Quem gostou Já sabe Like favorito Se inscreve no canal Compartilha nas redes sociais Com seus amigos Compre as coisas aí Na loja aí Pra ajudar Tá E é isso Ó o que eu falo Ó quem vazou E fui Tchau 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 Tchau